Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça negaram o pedido de uma filha que queria receber indenização do seguro DPVAT pela morte do pai. Por unanimidade, os ministros da terceira turma rejeitaram o recurso especial da filha de um segurado morto em um acidente. Ela pediu para receber uma parte do pagamento do seguro DPVAT que foi pago aos avós. A mulher alegou que após a morte do pai, os avós paternos receberam o benefício sem declarar que o segurado tinha uma filha. A asseguradora foi condenada em primeira instância a pagar mais de 13 mil reais à mulher. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão por entender que não houve ilegalidade na conduta da asseguradora e de que esse valor deveria ser cobrado dos avós que ocultaram a existência da neta. No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, manteve o entendimento da Justiça paulista. Para a ministra, a asseguradora agiu em conformidade com a legislação e confiou na boa-fé dos avós que apresentaram uma declaração assinada por duas testemunhas de que o filho falecido não tinha filhos. Este advogado explica que muita gente deixa de receber o benefício por falta de informação e que herdeiros não reconhecidos legalmente podem entrar na Justiça para receber a indenização, mesmo que o prazo de três anos da abertura do processo já tenha acabado. Nessa situação específica, existem entendimentos nos dois sentidos. no sentido de que houve a prescrição e infelizmente não vai conseguir o benefício ou no sentido de que a prescrição passa a correr a partir do momento em que se há ciência inequívoca da condição de herdeiro, de beneficiário. Obrigado. Obrigado.